Mi Fami Vamos arriba! Vamos lá! Às vezes te amo menos, esqueço que às vezes dói Às vezes te amo muito, às vezes te amo não Todos escondem, escondem, a pura e se desconfusão Às vezes te amo tanto, às vezes dói Às vezes te amo menos, esqueço que dói Às vezes te amo muito, às vezes não E assim vamos brincando com o coração Às vezes te amo tanto, tudo para te ver Às vezes te amo menos, esqueço o tempo de você Às vezes te amo tanto, tanto que até me dói Às vezes te amo menos, esqueço que às vezes dói Às vezes te amo muito, às vezes dói Às vezes te amo menos, esqueço que dói Às vezes te amo muito, às vezes não E assim vamos brincando com o coração Paparauíra, 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 paparauíra Paparauíra, 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 paparauíra Se amou, vamos brincando, vamos brincando, enlouquecendo o coração Se amou, vamos brincando, vamos brincando, enlouquecendo o coração E aí Às vezes te amo, eu esqueço o que dói Às vezes te amo, às vezes te amo E assim vamos brincando com o coração Às vezes te amo, às vezes te amo Às vezes te amo, eu esqueço o que dói Às vezes te amo, às vezes te amo E assim vamos brincando com o coração Eu vou brincar, às vezes te amo Eu vou brincar, às vezes te amo Eu vou brincar Eu vou brincar Agora vai Agora vai Agora vai Eu vou brincar 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 E aí Sou o Filho Único, tenho a minha casa pra olhar Sou o Filho Único, tenho a minha casa pra olhar Paz, 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 Quais... Quais.... Quais carimbo do... Quais... 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 Quais carimbo do... Que bom! Brava